Olá, família Despertar! Tudo bem com vocês? Está no ar o nosso Desperta News. Confira aí! No dia 13 de agosto, às 18 horas, celebraremos o culto do Dia dos Pais. Será um dia de comemoração e celebração. No dia 19 de agosto, às 19h, teremos o tão especial culto de casais. Traga um casal de amigos e traga o seu cônjuge. Adquira já o seu convite, totalmente gratuito, na recepção com nossos amigos. Ah, e lembrando, o convite é por casal. No dia 26 de agosto, às 19h, teremos o nosso Desperta Jovens. Traga todos os seus amigos. E também temos nossos cultos tradicionais aos domingos, às 18h. Um momento para você adorar a Deus com sua família. Às quartas-feiras, às 19h30, nós temos a nossa quarta profética, um culto de libertação. Todas as sextas-feiras, às 20h, nós temos o nosso culto de oração. Ah, e não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, YouTube. E o nosso arroba é esse aqui, arroba Despertar do Espírito. Caso tenha alguma dúvida, mande a sua mensagem para o número que está aparecendo aqui. Ou tire suas dúvidas com nossos amigos da recepção. Bom, família Despertar, fico por aqui e nos vemos nos próximos vídeos do Desperta News. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho